Fala meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Sirto Karamuri, o famoso golfinho do Malawi Aquele nosso formato tradicional dessa série maravilhosa que é o Vamos Falar de Espécies Vocês já pediram algumas vezes o golfinho do Malawi É um animal bem popular aqui pelo Brasil, ou só no Brasil, mas em outros países É um animal que chama bastante atenção principalmente pela sua morfologia Pelo seu formato corpo, o nome dele já diz, ele é um pouco parecido com o golfinho realmente E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse animal fantástico Então saia daí, fica comigo nos próximos minutos de vídeo, beleza? Então meus amigos, esses são pequenos exemplares do Sirto Karamuri, golfinho do Malawi O Sirto Karamuri é um ciclista africano do lago Malawi Ele é endêmico do lago Malawi, ou seja, ele só existe lá no lago Malawi Ele pertence ao grupo dos rapilocromes, os não ambunas É um animal carnívoro, tem sua base alimentar aí carnívora Ou seja, ele precisa de rações com alto teor de proteína animal E eu vou citar aqui pra vocês agora, pelo menos, as populações mais conhecidas Conhecidas, né? De Sirto Karamuri Começando pela população de Chilumba, né? Que tem esse azul bem intenso e desenvolve esse galo Muito bonito Na minha humilde opinião, essa é a população mais bonita dessa espécie Já esse exemplar um pouco mais simples É da população de Likoma Island Esse já dá pra perceber, obviamente, que foram fotos feitas diretamente no lago Malawi, né? Esse exemplar é da população de Malopa Vocês vão ver aí, ó O macho é fêmea, com umas manchinhas na lateral, a fêmea Esse outro exemplar de Massinge Ele tem essa mancha, ó, no rosto É bem diferente esse exemplar Também achei bem bonito Agora esse exemplar que lembra muito o que nós temos aqui, né? Da população de Nigara E pra finalizar, com uma das populações mais famosas A população de Nikata Bay Essas fotos aí, elas foram feitas diretamente no lago Malawi Falando um pouco de tamanho, galera Normalmente, quando nós chegamos nas lojas, né? Até mesmo na nossa Fistore É muito comum a gente chegar nos fornecedores e ter exemplares aí de 6cm Até no máximo 10cm, né? Então a gente não consegue ter uma noção de qual o tamanho que ele fica na fase adulta E normalmente, o golfinho do Malawi é bem comum ficar entre 18 e 22cm, né? Pode ser que passe um pouco disso Mas pra passar de 22cm vai demorar bastante tempo Mas fica aí o exemplo pra vocês desse aquário aí Pra quem acha que golfinho do Malawi não cresce tanto A fêmea de golfinho em si Dá pra perceber que tem umas femezinhas, ó Tem uma fêmea lá atrás, lá embaixo Realmente a fêmea não fica tão grande Mas o macho, ele cresce muito E eu coloquei esse vídeo aí Até pra vocês terem uma noção Vai aparecer um peixe aí que não tem nada a ver Nada compatível com o golfinho do Malawi Mas pra vocês terem uma noção do tamanho O golfinho do Malawi fica na fase adulta Olha aí, do lado vai passar ali um Oscar, cara Tem um Oscar aí junto com os golfinhos Mas eu não indico, tá galera? Eu não indico Até mesmo porque são de temperamentos totalmente diferentes uns dos outros O golfinho do Malawi, falando em temperamento Tem um peixe bem mais... É um dos mais pacíficos, se eu posso dizer assim Ele tem uma certa agressividade entre animais da mesma espécie Mas ele não é tão agressivo quanto algumas espécies aí Tipo venustos, tem os venustos que são bem mais agressivos Por estigma também, né? Então o golfinho, ele é um pouco mais pacífico, né? Comparando a agressividade dentro do lago Malawi O aquário mínimo aí que eu recomendo pra esses animais Eu sempre procuro pra Rapilocromes Recomendar aí no mínimo 500 litros Que eu acho que fica mais interessante pra eles Porque no aquário de 300 litros, por exemplo A gente falando das medidas Normalmente é de 1,20m de comprimento Então ele não é tão grande O que eu recomendo aí é de no mínimo 500 litros, né? Uma medida aí de 2m por 50, 50 Já dá 500 litros Fica bem interessante também Outra situação interessante, né? Que por mais que na literatura dizem Que ele não vive bem em cardume Não em cardume, mas assim Em colônia Com peixes machos da mesma espécie Dentro do mesmo aquário Os vídeos que nós vemos aí pela internet Pelo YouTube principalmente Eles nos mostram faunas praticamente semelhantes a essa Isso daí, ó Você vê um aquário com um cardume bem grande, né? De Sertokaramuri Mas você percebe que sempre tem ali um Meio que um manda-chuva Vamos dizer assim Do grupo Sempre tem um macho ali que vai se sobressair Em relação aos outros Mas não tem essa questão de agressividade o tempo inteiro Vai ter Obviamente vai ter essa questão do macho dominante Ter aquela Entre aspas Aquela correria dentro do aquário, né? Ter aquelas perseguições É normal Mas vocês podem ver aí Que por esse aquário por outros aí Que eu já mostrei Que eles vivem bem em cardume Eu acho que inclusive Eles vivem melhor em cardume Do que Tipo só um exemplar Ou somente um casal dentro do aquário E sobre manter casais, né? O que eu indico na verdade É se você quiser ter uma experiência com reprodução O interessante mesmo É você ter um macho com várias fêmeas, né? Um macho aí pra 5, 6 fêmeas Fica bem bacana também E esse vídeo aí vai pros inscritos, né? Eu tive um monte de inscritos perguntando Seguidor lá no Instagram também Se golfinho vive bem cardume Que uma vez ouviu falar Que golfinho é peixe de cardume Vai esse cardume aí Que eu acho que ficou bem bonito Esse cardume de golfinho Inclusive tem algumas fêmeas aí Se vocês perceberem bem Tem umas fêmeas que elas desenvolveram um pouco de galo também Ou seja Não é só o macho que desenvolve esse galo A fêmea também pode desenvolver É claro que não vai ficar do mesmo tamanho que o do macho Mas é possível a fêmea desenvolver também esse galo Algumas pessoas acabam dando até ração de flower horn Pra estimular o galo Mas em relação à questão do galo Isso depende muito da genética do animal Se o animal não tiver uns pais com essas características aí Muito provavelmente ele também não vai desenvolver o galo Mesmo dando uma ração pra estimular esse coque aí Falando um pouco sobre a diferença entre macho e fêmea Vocês podem ver que é um casal O macho é o maior A fêmea é a menorzinha Pode perceber também a diferença da coloração O macho é mais azul Tem um azul mais intenso do que a fêmea A parte do galo, vamos dizer assim Da testa do golfinho Do macho Ela fica um pouco mais Mais clara, né? Vocês podem perceber que ela fica um pouco mais clarinha Eu digo isso que o casal que eu tinha também de golfinho Tinha essa característica, né? Do macho ter meio que Vamos dizer a testa, né? Entre a testa do bicho Ele é meio mais clarinha do que a fêmea Mas o tamanho É o principal, cara O meu macho, lembra que ele tinha 18cm E a fêmea é 13cm E a fêmea tem essa característica também De demorar mais a crescer Elas também desenvolvem aquelas manchas pretas do lado Não é regra Vocês podem ver que essa daí não tem a mancha preta do lado Ou pelo menos não tem muitas Porque eu não estou vendo Mas normalmente as fêmeas tem Essa manchinha preta na lateral Outra situação também que ajuda a diferenciar É o tamanho da nadadeira Anal e dorsal Você pode perceber que a do macho É muito mais desenvolvida que a da fêmea A da fêmea é meio retraída Dá para perceber que é bem menor a da fêmea A do macho não é questão de ser pontiagudo Mas é questão de ser mais longa As nadadeiras Nesse vídeo o macho está cortejando a fêmea Ele está preparando o cantinho ali Onde ele escolheu Para acasalar com a fêmea Você pode perceber que ele bate às vezes um pouco na fêmea Chamando a fêmea para ir para o canto Para poder desovar Algumas pessoas têm até medo Desse comportamento de acasalamento Às vezes não conseguem identificar Que é um comportamento de acasalamento Às vezes simplesmente acham que o macho Só está batendo na fêmea E realmente às vezes tem algumas fêmeas Que não são tão resistentes E acabam morrendo por conta disso aí Mas isso vai de muita observação Do dono do aquário Do tutor dos peixes E nessa parte do vídeo Se vocês analisarem bem Dá para ver que a fêmea está com papo já ali Ou seja Muito provavelmente já tinha alguns ovos na boca da fêmea O rapaz que está filmando Não conseguiu pegar o momento exato O principal Mas aí dá para perceber que ele vai Ele vai cortejar a fêmea novamente Para a fêmea botar mais ovos Então eles vão repetindo Esse ritual do acasalamento Que eu acho que é bem bonito Dando a vida ali Olha lá o ovinho Botou na boca Vale ressaltar também Que obviamente são incubadores bucais A fêmea vai ficar com esses ovos aí Durante seus 20, 21 dias na boca Isso é claro Se não tiver nenhum predador ali Se for um aquário Exclusivo para eles Mas se tiver outros animais dentro do aquário Muito provavelmente ela vai manter esses ovos Por mais tempo Então o que eu sempre recomendo É procurar separar a fêmea Ou de repente se vocês tiverem incubadoras artificiais Que chamam de egg tumbler Essas egg tumblers também ajudam bastante A eclosão dos ovos Os ovos eclodirem de forma bem mais saudável E também minimiza as perdas Faz com que as ninhadas Elas vinguem com uma maior quantidade de filhotes E agora para encerrar esse vídeo Dessa espécie maravilhosa Separei esse tanque aí para vocês Terem como uma base De tanque compatível De espécies compatíveis Com o golfinho do Malawi É um tanque basicamente Já não é bom Já não é um tanque de rapilocromes Procuram compatibilizar bem A questão da alimentação dele Lembrando que é um animal carnívoro Ou seja Base Muita proteína animal E também falar um pouco Dos parâmetros de água Parâmetros Lago Malawi Que eu sempre indico para vocês pH de 7.8 a 8.6 KH de 4 a 8 GH de 4 a 6 No meu caso 4 a 6 é mais literatura Mas eu curto Deixar assim 8 No máximo 10 Não passem de 10 por favor Temperatura aí Eu indico também De 24 a 28 graus Já é o ideal Suficiente para eles aí Beleza galera Alimentação Falando da alimentação Como eu já falei É ração com base Proteína animal E não precisa alimentar Várias vezes ao dia não Tá galera Se alimentar bem Tipo durante a manhã Uma vez ao dia Já é o suficiente Para eles viverem Muito bem E saudáveis Espero que vocês tenham Curtido esse vídeo Não esquece aí De Se faltou alguma coisa Se vocês tiveram Alguma experiência diferente Com o golfinho Deixa aí nos comentários Tá bom galera Então o vídeo de hoje Foi isso galera Espero que tenham curtido Não esquece Da que elaborar um like Deixe o like aí embaixo Se inscreve no canal Ativa o sino das notificações E se possível Compartilhe o canal aí Com seus amigos Beleza? Então tamo junto É nóis Fiquem com Deus E fui!